Se durante seu vídeo seu áudio fica muito baixo quando você está falando normal Pode dar muito errado isso aqui E aí você tem que aumentar muito o volume Pode dar muito errado isso aqui Mas no momento que acontece alguma coisa e você começa a gritar igual uma cacatu albina Deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado E o seu áudio fica todo estourado, tem uma maneira muito fácil de você resolver isso Primeiro de tudo, vamos para essa aba aqui do Fairlight Bem aqui na direita a gente tem um negócio chamado dinâmica Então a gente vai na dinâmica referente ao áudio que a gente quer editar Depois de clicar duas vezes no quadrado você abre essa aba de dinâmica Que tem vários recursos aqui O que a gente vai usar é o compressor Ligando ele a primeira coisa que você tem que saber é como funciona o compressor O compressor ele estipula um limite de áudio E todo tipo de som que passar daquele limite vai ser diminuído uma determinada quantidade Que vai ser determinada por essa taxa aqui Usei determinado duas vezes danos Vamos colocar aqui no 5 Tudo que passar desse limite aqui ele vai diminuir o áudio Tá vendo? Olha que louco Esse aqui é a quantidade de áudio diminuído O ideal para você usar o compressor é Você venha aqui na parte em que você está falando normal Pode dar muito errado isso aqui E você vai tentar descobrir o volume médio da sua voz quando você está falando normal Então por exemplo Deixe essa taxa aqui no 5 Para você poder ver o quanto que vai reduzir aqui Olha O quanto que Deixa essa taxa no 5 para você ver o quanto que vai reduzir aqui Olha só Tá vendo? Essa está diminuindo só um pouquinho Que é o ideal Não é para você diminuir muito nesse momento Quando você estiver falando normal Ele vai reduzir um pouquinho E no momento que você começar a gritar tal qual uma onça parda irlandesa Ele vai diminuir uma quantidade maior de áudio aqui E como você resolve o problema da parte que ficou muito baixa Porque agora todo o áudio está muito baixo Mas com todo o áudio estando muito baixo Você pode simplesmente aumentar Olha que loucura, não? Pode dar muito errado isso aqui Então agora o nivelamento do áudio está muito parecido E depois de colocar o compressor Geralmente eu adiciono também no final um limitador Ele funciona como um compressor Só que é mais agressivo Porque o ideal É você não deixar essa taxa daqui muito alta Para não tirar muito a dinâmica do vídeo Porque senão vai ficar uma porcaria Então você só coloca esse limitador aqui mais ou menos No final daqui da taxa Só para caso passe alguma coisa muito alta Que o lim... Que o compressor... Que o... Ah, nossa Tive um derrame Caso o compressor não consiga comprimir suficiente o áudio E passar muita coisa Deixa mais ou menos aqui Tá vendo? Aqui ó Fez um... Um ônus de 22 graus Hashtag matemática Então agora quando eu tocar o clipe Você vai ver que o áudio está bem mais nivelado Pode dar muito errado isso aqui Deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado Sem as alterações Pode dar muito errado isso aqui Mas é... Deu errado, 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 deu errado Viu a diferença? E como última medida depois de fazer tudo isso Eu venho aqui na faixa mestre de áudio Em efeitos Dinâmica E limiter Pra adicionar só mais esse limitador aqui Eu boto 05 Adiciono 05 E agora existe uma Ínfima possibilidade do seu áudio ficar estourado Pode dar muito errado isso aqui Deu errado, 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 deu errado Nada de áudio estourado nunca mais Se você curtiu, deixe um like E se inscreva para mais tutoriais É... Tá bom, tchau Tá bom, tchau Tchau